Aí ó, sabia que esse dia ia chegar. Fernandinha, na qual eu sou fã pra caramba, super, mega, ultra, campeã de triatlon. Tem títulos que não dá nem pra falar aqui, senão já vai ficar até amanhã falando aqui, rolando a tela. Mas os mais importantes são no Ironman. Pois é, então assim, Fernandinha vai ter uma aula de jiu-jitsu comigo. Eu quero que vocês vejam e comentem o que vocês acharam da aula dela. Fê, uma das situações mais comuns é a pessoa pegar você pelo príncipes, tá? Isso aí muitas pessoas já devem até ter visto em festas, assim. O homem tá com a mulher, ele pega por aqui, ele vai tentando arrastar e intimida verbalmente. Então o agressor que não te conhece, normalmente ele chega por aqui e ele fala do seu medo. Cala a boca, vem comigo, fica quieto. Se não te cuide, não grita, fica quieto. E aí o que acontece com a mulher? Fica dura e vai indo embora. Mas não ia fazer isso, não sei se eu tô certa. Então isso que eu ia perguntar, o que você faria? Cuidado com o meu filho que tá aqui. Pois é, cuidado comigo que eu sou meio louca. O que você faria se tivesse alguém que ia se segurando bem firme e falando com você? Eu acho que leigamente eu faria isso, que tá errado, mas eu acho que era meu instinto, sabe? Eu grito e faço assim, sei lá, não ia ficar quieto. Queria gritar o quê? Qualquer coisa, tipo, aaaah, socorra. Ai, pum. É. Alguma coisa eu ia fazer. Quieta não pode ficar, que eu já ouviu dizer que tem que gritar. Se ficar quieta que você tá tendo, aaaah, eu, assim, pra gritar, às vezes eu, eu grito. Então, vamos lá. Tô errada, né? Não, você não tá de toda errada. Mas se você tiver a técnica, você não precisa agredir essa pessoa que pode estar irritada com você e que essa cotovelada, a pessoa se for muito mais forte, muito mais, é um cara muito forte, ele não vai nem sentir essa cotovelada, mas ele vai ficar mais agressivo. Ele pode ser um motivo pra ele chegar e te dar um tapa, pra ele chegar e te dar um soco, te sacudir, tá? Então, a técnica do jiu-jitsu é a seguinte. Se você puxar pra trás, eu tenho quase que todos os meus dedos, quatro dedos aqui te segurando. Você vai só fazer isso aqui assim. Você vai estar andando comigo, você anda aqui e vai fazer só. Faz isso. Bom, saiu. Tá? Então me segura aqui, por favor. Ó, aqui eu faço. Aí eu saio. Então, assim, melhor do que eu fazer isso, né? Não precisei agredir, saio da maneira tranquila, né? E tudo. A gente trabalha a respiração, a saber soltar a respiração, né? Se controlar pra você não ficar numa situação como essa, congelada. Porque o verbal, ele atinge muito o nosso psicológico. Principalmente quando você tá desprevenido. Agora, pra você saber a defesa pessoal, pra você entender da defesa pessoal, você tem que entender sobre um triângulo. Porque eu tenho um agressor, uma possível vítima, que pode ser você ou pode ser a menina do lado. E oportunidade. Então você só vira vítima. Se você der oportunidade, eu fecho o triângulo. Como é que você dá oportunidade? Ficar na rua olhando o celular, não tá nem pensando o que que tá acontecendo, não tá atento às coisas que estão acontecendo, não olha pra trás, pra entender se tem alguém seguindo, se não tem. Então, assim, essas percepções que são simples de se fazer, de ter uma boa postura, de olhar no olho. É, não vou estar andando na rua aqui assim. Se alguém falar comigo, eu não olho no olho. Tudo isso mostra pro agressor que você é uma vítima fácil. Então, ter uma boa postura, falar direito, né, verbalizar qualquer problema. E saber se as técnicas fazem toda a diferença pra você ser uma vítima ou não, né, de uma agressão. E é simples, né? É muito simples, né? Você viu aqui, peguei aqui. Outra agressão comum é a pessoa pegar pelo seu pescoço, tentar te estrangular. Então aqui, ó, mesmo princípio. Eu tenho oito dedos atrás, te segurei, a pessoa pega e te sacode. E se você não sair em até mais ou menos oito segundos, você desmaia. Então você imagina uma pessoa super agressiva indo pra cima de você, em oito segundos você não sai, você desmaia, então ela consegue fazer o que ela quiser com você. O que você faria aqui? O cara não tem a menor ideia. Sei lá, eu ia até, não sei, eu ia tentar fazer assim. De repente comigo você consegue tirar. Agora com um cara gigante é muito difícil, né? Uma pessoa muito forte apertando de verdade é muito difícil. Então, por favor, pode botar a mão aqui no meu pescoço. Pegou. Pra trás, você tentar puxar pra trás, tem oito dedos. Agora aqui, ó, o que eu faço? Não tem nada. Então você vai só abaixar a cabeça, ó, nessa posição que você abaixa e circula. Então você sai pro meu lado mais fraco, que é o dedão. Aqui, abaixa o meu lado. Aí, saiu. É simples. Só que o que eu aperto? A pessoa fica totalmente vulnerável. Então quanto mais aperto, maior a chance de você desmaiar. Então aqui, ó, só saindo pela alavanca. Dois dedos, mais fraco. Eu saio por aqui, ó. Tô fora. Então, é muito simples e pra essas situações mais comuns, onde as mulheres, em muitos casos, acabam sendo vítimas de feminicídio. É muito grave o que acontece com as mulheres. Então você vê que com essas técnicas simples, elas podem salvar diversas situações. Muito bom. Fechou? Fechou. Obrigada, Fêra. Obrigada, gente. Prazer. Foi ótimo. Vim aqui no seu espaço, na academia. Sucesso pra você. Obrigada. Que seja muito bem-vindo. Qual o nome dele? Já sabe, né? Olha, tá difícil. Não sabe, né? Tá difícil. Mas vai ser um nome com K, com R. Com K, com R. Vai ser a tradição da família. Legal. Obrigada. Obrigada, Fê. Tchau, tchau. 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 Tchau.